Já começo de conversa A vontade de te mandar pra aquele lugar fazer sofrer pior Mas a vontade dos seus peg é maior De me iludir é maior A vontade de te mandar pra aquele lugar fazer sofrer pior Mas a vontade dos seus peg é maior De me iludir é maior Pra começo de conversa não chega metendo essa Que eu não saio da sua cabeça Vai logo ao ponto que interessa pra amar Você não presta, só presta pra zafadeza Eu não passo de uma roupa que cai no seu chão Mas seu quarto escuro é meu parque de diversão E daí se você é problema eu não tô procurando solução A vontade de te mandar pra aquele lugar fazer sofrer pior Mas a vontade dos seus peg é maior De me iludir é maior Tô com vontade de te mandar pra aquele lugar fazer sofrer pior Mas a vontade dos seus peg é maior De me iludir é maior De me iludir é maior Não liga se amanhã tem choro O importante é que hoje tem suor Não liga se amanhã tem choro O importante é que hoje tem suor João Bosque e Vinícius Ali Fernandes Gostou? Fala de titulação Obrigada, viu? Obrigada, meninos